Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Eu quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Vamos começar. Encontre o ambiente adequado para sua prática e sente-se confortavelmente, apoiando suas mãos sobre o seu colo, com as palmas das mãos viradas para cima. Quando quiser, calmamente, feche os olhos. Agora, sem ter pressa, movimenta seu corpo de um lado para o outro e vá buscando assim o seu centro, o seu ponto de equilíbrio e de alinhamento completo da sua coluna. Inspire. 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 Suavize os músculos da sua testa. Inspire. 2 entre seus olhos. Solte suas bochechas. seu maxilar ao redor da sua boca seus lábios ao redor do nariz com naturalidade deixe que os ruídos do mundo se desvaneçam abrindo espaço para o suave murmúrio da sua alma sinta sua verdadeira presença interior como uma brisa suave que purifica sua consciência lhe proporcionando clareza e discernimento à medida que se conecta profundamente consigo mesmo reconheça a beleza e a pureza que residem em você reconheça suas virtudes e talentos únicos abrace suas imperfeições com compaixão e aceitação decididamente liberte-se de tudo que já não te serve cria espaços internos para seu crescimento e transformação que a sua verdadeira essência brilhe livremente iluminando seu caminho com sabedoria e autenticidade durante esse dia leve com você a lembrança desse momento de verdadeira comunhão que a luz do teu ser brilhe intensamente iluminando o mundo com a sua singularidade e beleza inspira elevando os ombros retenha o ar agora solte o ar lentamente enquanto desce os ombros bem devagar mais uma vez inspire elevando os ombros retenha o ar em seus pulmões agora solte o ar lentamente enquanto relaxa e desce os seus ombros pela terceira e última vez inspire vigorosamente elevando os ombros retenha o ar exale lentamente exale lentamente relaxando braços e mãos seu tórax cada vez mais leve e fluido já está completamente livre de tensões ou desconfortos a partir de agora respire apenas pelo nariz num ritmo que seja confortável pra você faça uma breve varredura por todo o seu corpo buscando por regiões tensas para relaxá-las completamente tome alguns instantes para isso convide cada uma dessas regiões a relaxarem direcione amorosidade a cada uma delas e 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 a cada uma delas raízes profundas, enraizando-se no solo, criando uma base sólida, consistente, que lhe traga segurança e bem-estar. Enquanto faz isso, a parte superior do seu corpo se eleva, se expandindo, proporcionando equilíbrio para sua mente e tranquilidade ao seu coração. Sinta-se fortalecido nessas primeiras horas do dia. Esvazie-se. A cada nova expiração, limpe sua mente. Dissolvendo qualquer pensamento tóxico, qualquer ideia que limite sua vida. Esvazie a sua mente. Esvazie a sua mente. Você está em perfeita harmonia. Tenha um dia sereno. Tenha um dia sereno. 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 Tchau. 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 Tchau.